Não fale comigo agora, pois posso chorar Não me toque agora, pois posso quebrar Nem olhe pra mim, seria um espinho Preciso estar só, embora te queira sempre Não fale comigo agora, pois posso chorar Não me toque agora, pois posso quebrar Nem olhe pra mim, seria um espinho Preciso estar só, embora te queira sempre Vou rever a fragilidade que às vezes me dá Sentir e aceitar Voltar ao lado mais bonito Reviver meu verão primitivo Ficar comigo aqui Até que me queime Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vou rever a fragilidade que às vezes me dá Sentir e aceitar Voltar ao lado mais bonito Reviver meu verão primitivo Ficar comigo aqui Até que me queime Até que me queime Ah, 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 ah Aplausos 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 Aplausos